Hoje eu tomo um cafezinho com João Maicon. É, Randinha, quem é João Maicon? Com esse nome vocês não conhecem, não. Mas deixa eu contar que ele é de Retirolândia, lá no sertão da Bahia. Graduado em Psicologia, que isso eu descobri também recentemente. Mas atua como empreendedor digital. Seus posts já foram compartilhados. Neymar, Hugo Glózio, Doutora Deolane, Avenivine, Calcinha Preta. Nossa, eu sou fã e todo dia estou lá esperando pelo bom dia do muso João. Gente, para vocês terem ideia, tem posts com mais de 90 mil compartilhamentos. São milhões de pessoas em questão de poucas horas. E ele já atingiu a marca de um milhão de seguidores. Vamos conversar com ele direto da Bahia. Oi, João, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Tudo bem? Boa tarde, audiência. Tudo ótimo. Me conta agora, como você acordou hoje? Mais cansado que ontem, como dizia o seu post? Hoje eu acordei mais cansado que eu fui dormir mesmo. Misericórdia. Ô, João, como é que surgiu essa ideia de criar conteúdos que mesclam mensagens de bom dia? Eu, como sua seguidora, todo dia eu vou lá esperar o seu bom dia para ver se eu me identifico com alguma das coisas. Com reflexão, que você sempre traz, né? Algum conteúdo reflexivo na sua mensagem. Começou quando eu estava na faculdade, aí eu falei, vou começar a criar conteúdo para a internet. Aí eu falei, eu quero algo motivacional e engraçado. Aí eu consegui juntar a motivação com o humor e acabou que a galera foi perguntando, o povo começou a pedir. Tanto que eu postava no início oito, nove horas, né? Porque eu acordava, né? Eu comecei a acordar cada vez mais cedo e eu vi que o melhor horário era seis horas. Porque o pessoal, principalmente da cidade grande, levanta muito cedo. E pelo que eu estou vendo, o povo, antes de tomar o café, vai lá ver o bom dia, curte, comente e compartilha. Aí depois eles vão tomar o café deles. Ô, João, é que a gente vai falar em café e botar um cabezinho aqui para a mãe também. A ideia é ver se o seu bom dia está batendo com o nosso. Porque tem dia que parece que você escreveu para a gente. E tem dia... É o povo fala. Né? O povo não diz isso? Tem dia que João escreveu tudo que eu estou sentindo. Muita gente manda direto. Pô, você sabe da minha vida, você está escrevendo para mim. E eu quero bater a conexão da realidade brasileira com a minha e acaba que tem esse aparecido mesmo com o público. O objetivo da conta, então, era levar alegria, né? O humor, uma motivação. Essa foi a intenção. Melhorar de alguma maneira o dia a dia da pessoa. Mas aí por fazer psicologia, por ser psicólogo assim como eu, não tinha medo de certa forma assim, meio que descredibilizar um pouco a profissão? Tanto que eu tinha medo, tanto que eu me escondia. Eu comecei a mostrar minha identidade depois que eu bati com 400 mil seguidores, que foi uma promessa ao público. Aí depois que eu mostrei a identidade, aí que criou conexão com a galera. E foi subindo, subindo e cada vez mais famosos aparecendo. E quanto mais famoso compartilha, mais vem gente automaticamente, que é o que faz a conta levantar esse compartilhamento da galera. Você imaginava? É muita gente esperando. Se eu falhar um dia, a galera fica, pô, você está bem, você passou mal, eu não posso falhar nenhum dia. Virou uma tradição já. Ô, João, eu vou lhe apresentar o Trello, que aí você programa para você poder, de certa forma, de vez em quando, dar um sumiço, viu? Mas eu gosto de acordar, porque eu gosto de interagir com o público. Aí eu já acordo respondendo comentário, respondendo direct, eu meio que já viciei também. Tu também acabou acordando cedo, né? Ô, João, como você falou aí, os famosos compartilham muito as suas frases, né? Muito, né? Você compartilha lá que eu vejo sempre, muito obrigado. Eu adoro. Tem dia que você fala tudo que eu queria dizer. Aí tem dia que uma coisa ou outra não bate. Não, isso aqui não dá para eu falar não, porque senão alguém vai entender errado esse negócio aqui. Tá errado. Faz isso. Mas eu faço isso também, viu? Tem hora que eu não vejo, não pego muito lá do pessoal. Eu tento pegar o global, pô. Falei, eu estou sentindo isso, mas se o pessoal não tiver sequindo, a galera não vai querer compartilhar isso. Verdade. Aí eu tento juntar o global. Isso. Quando você fala dos famosos, a gente fala que Neymar já partilhou o post seu, né? Ele passou ali seguir ou ele só compartilhou? Como é que ficou a história do Neymar? Não, compartilhou só, mas calcinha preta segue, a Vini Vini segue, Hugo Glóis segue, a Luan Estilizado segue, Lucas Pavanelli, um bocado de artista famosos, Dado Dola Bela, a toda a Globo, é muita gente. Você imaginava que assim, vou criar uma coisa aqui e de repente um monte de gente famoso, você só via pela TV, vai começar a seguir e repostar o que hoje é o seu trabalho? Rapaz, eu não imaginava que chegava nesse público tão rápido, porque assim, é o pessoal que a gente só via na TV, né? E você vê compartilhando, respondendo direct, falando com a gente, a gente fica, pô, eu estou famoso assim, é? Sua família, como é que tem observado esse movimento todo na internet? Pai, eu não entendi muito, vovô também não, mas meus parentes sempre entendem, estão lá compartilhando e vendo, pô, você está famoso, eu falei, estou nada, estou famoso, não estou rico, estou nada, é a página que dá. É isso que eu ia perguntar, já dá para ganhar dinheiro com o muso, João? Ganha, ganha, inclusive eu sou agenciado, aí eu só faço publicidade se for para a empresa mesmo. Entendi. E no início eu evitei ao máximo, por quê? Porque quanto mais publicidade você faz, aleatória, mais você pede seguidor. Verdade. Aí eu só faço publicidade se eu ver que tem a ver com o meu conteúdo. Entendi. Aí se não, não passa. Muito bom, é importante isso. Agora eu quero entender por que o muso João? Que muso? Porque eu sou lindo, aí eu falei, pô, João é meu nome. Aí eu vou botar a minha foto e vou botar o nome do muso para dizer que eu sou bonita e pronto. E pegou, pegou, pegou. Por você ser formado em psicologia, vez por outra você abre umas caixinhas, as pessoas pedem conselho? Quando eu abri a caixinha de perguntas eu pedia muito conselho, porém, por causa da correria do dia a dia eu parei mais os conselhos do João, mas a galera sempre pede para voltar, inclusive eu preciso voltar. É, a gente acaba de alguma maneira, né, influenciando positivamente da vida das pessoas. A gente está no finzinho de 2021, eu acho que 2021 foi um ano muito marcante para você, não é? Um ano de uma grande expansão, de um grande crescimento para 2022. Já está planejando novidades para o muso João? Voltar aos conselhos do João e ver se eu chego pelo menos a 1,5 ou 1,6 milhões, né? Porque eu comecei um ano com 500 mil, terminei com um milhão. Então, no ano que vem tem que ter pelo menos uns 500 mil seguidores a mais, viajar para conhecer o público, porque, tipo, na minha cidade é uma cidade pequena, eu conheço pouca gente. Então, eu acho que eu viajando e começar a postar que estou nos locais, sendo muito massa conhecer os seguidores pessoalmente, essa galera que interage comigo. O pessoal já tem te reconhecido, João? Sua cidade é pequena, mas, de certa forma, você passeando aí pela cidade... Na minha cidade, todo mundo já sabe já. Eu queria esconder no início, mas agora todo mundo já sabe. Todo mundo já conhece o muso João. Você diz assim, um poeta, né, do sertão e tal. Você pretende livro no futuro, um e-book, alguma coisa relacionada à escrita? Eu pretendo fazer um e-book no futuro relacionado à Instagram mesmo, ensinando como a galera crescer, como engajar, como ter seguidores. Inclusive, já comecei. Já começou? Já tem livro? Primeira mão aqui, eu estou falando, viu? Em breve, vai sair aí. Está produzindo. O bom dia desta quinta-feira já está na sua cabeça ou ainda vai surgir de coisas que você vai viver? Geralmente, eu faço um dia antes, porque, tipo, eu acordo 5h50, às 6h, tem que postar, né? Aí, eu gasto, em média, uma hora, uma hora e meia para criar um post. Eu sempre faço um dia antes. O da quinta já está pronto, já. Ex, não vou pedir, não, para não estragar a surpresa do povo. Todo mundo acordar da manhã. Não, 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 não deixe fole, não, não deixe fole, não. 6h da manhã, amanhã, para ver o que é que o João separou para a gente. João, eu adorei bater esse papo com você, conhecer um pouco mais, né? Você é um nordestino, batalhador, assim como nós, todos os dias, lutando pelo seu, fazendo seu trabalho com muita honestidade, com muita simplicidade. Isso é muito bonito de ver. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa história e por dar, de certa forma, esse incentivo, né? Para quem quer trabalhar com alguma coisa, segue o foco, continua fazendo, é persistência mesmo que as coisas acontecem, né? É que tem que ter persistido, ter paciência, pedir muito a Deus e correr atrás, né? Porque o que cai do céu é chuva, né? Como eu falo lá nos postos, o resto é luta. Beijo para você, meu amor. Obrigada, viu? Amanhã estou lá, cedo da manhã, esperando o bom dia do João. Obrigado, tchau, tchau. Beijo, João, tchau, tchau. Segue lá o João, tá, gente? O muso João é um moco, muita reflexão, eu tenho certeza que você vai curtir bastante o trabalho desse moço, está arrebentando nas redes sociais. Semana que vem tem mais café com o Fernandinha e ó, é com outro cara, estouradíssimo, viu? Em breve eu posso contar para vocês. Mas antes, deixa eu falar da...